Música Hoje recebemos a advogada, a doutora Cláudia Regina Mendes Carvalho, ela que é presidente da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas aqui da Subsessão. Hoje vamos falar sobre a Oficina de Paz, né? Explica um pouco o que é isso, qual que é o objetivo dessa oficina. Obrigada, Nathalie, pela oportunidade de a gente esclarecer a respeito desse projeto, que se chama Oficina de Pais e Filhos, e que sensibilizada a diretoria autorizou a sua realização aqui na OAB Santos. Esse é um projeto que já existe implementado aqui no Brasil há alguns anos, nos últimos três anos, desde 2013, por iniciativa da doutora Vanessa Alfiero da Rocha, que é juíza de família lá da comarca de São Vicente. E é uma alegria muito grande a gente poder trazer esse trabalho para beneficiar as famílias que estejam passando pela situação do divórcio ou da dissolução da união estável, ou então famílias que estejam disputando a guarda de filhos menores. Esse é um trabalho que vem justamente para tentar harmonizar as relações familiares, ajudando as pessoas a focarem o que realmente é importante, quais são as verdadeiras necessidades de cada um dos seus membros, especialmente dos filhos. A gente sabe que o divórcio é um motivo realmente para ter esse conflito, né? Mas que tipo de situações mais pontuais a gente pode estar destacando que poderão ser discutidas nessa oficina? Então, a oficina, ela tem um caráter informativo, ou seja, nós passamos para os pais e para os filhos também, obviamente que adaptando essas informações à idade de cada grupo, então nós dividimos o grupo dos pais em duas salas, onde cada um dos membros do casal fica numa sala diferente, junto com outros adultos, e temos outras duas salas, a sala dos adolescentes, onde ficam adolescentes de 12 até 17 anos, 18 anos incompletos, e a sala das crianças, a partir dos 6 anos de idade. Então, cada grupo recebe informações tanto de natureza psicológica quanto jurídica a respeito do divórcio. Então, questões como, por exemplo, discussão de pensão alimentícia, discussão a respeito de guarda, de escolha de tipo de guarda, por exemplo, a questão de muitas vezes um dos pais que já é o guardião não dar informações a respeito da vida do filho para o outro, né? E é importante que essa comunicação exista. Então, existem muitas questões ali que são discutidas, sempre voltadas à preservação dos laços familiares, porque independentemente da situação dos pais, o fato é que para os filhos a família tem continuidade. E deve ser assim. A senhora, como advogada e também mediadora, queria que explicasse para quem está nos assistindo que os conflitos familiares não são só resolvidos perante a lei, né? Que esse diálogo é extremamente importante, até pelo desgaste também desse momento que a família está vivendo. Com certeza. Nós falamos que, por exemplo, nesse novo modo de se trabalhar a justiça, onde você valoriza mais as questões sociológicas do que propriamente jurídicas, é importante ter esse olhar mais humanizado. Então, a lei, ela não é suficiente para colocar um ponto final no conflito entre as pessoas. Então, percebeu-se já há muito tempo que caminhar somente no sentido de um processo judicial, em que muitas vezes é desgastante, estressante para todos os envolvidos, inclusive para os próprios advogados, né? Que defendem os interesses de cada uma das partes, ele não chega a solucionar efetivamente o conflito que elas atravessam. E muitas vezes até acaba intensificando esses conflitos. Então, existe hoje uma filosofia dentro da área do direito, dentro do mundo jurídico, de que se deve perseguir, sim, outros caminhos e tomar-se de outras ferramentas, de outros processos para se chegar ao entendimento, ao consenso, à ideia de uma conciliação, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. A oficina, ela é uma prática colaborativa que foi, inclusive, recomendada pelo Supremo Tribunal Federal, para que todas as comarcas tenham esse tipo de trabalho como uma ferramenta auxiliar para lidar com essas questões de conflitos familiares. Então, nós estamos aqui coadjuvando essa iniciativa do CNJ para auxiliar essas famílias a enxergarem quais são realmente as suas possibilidades para resolverem os conflitos, quais as necessidades que se escondem muitas vezes atrás do processo. Então, nós trazemos as pessoas para serem ouvidas. Então, isso também é um detalhe bastante interessante e diferente do rito do processo. Então, ali elas são ouvidas no sentido mais humano, não no sentido puramente jurídico, em que elas precisam defender um determinado tipo de direito. Mas, ali elas precisam ter um olhar mais cuidadoso para que se possa pacificar as relações e mantê-las de uma forma saudável para todos os envolvidos. Nesse momento, também as famílias muitas vezes não percebem esse tipo de comportamento que estão tendo. E a quem acaba sendo prejudicado sempre são os filhos. Exatamente. Eles ficam no meio de um campo de batalha, em que os pais estão disputando a questão de guarda, questão alimentícia, questão de convivência familiar. Muitas vezes ainda não se resolveram em relação a eles próprios, ao seu próprio estado civil, se querem ou não se divorciar. Então, e se querem, de repente, um quer divorciar, o outro não quer. Ou, no caso de uma união estável, a mesma coisa. Um quer separar-se, o outro não. E aí eles têm que resolver ainda também questões de partilha de bens. Então, normalmente, os menores ficam no meio desse fogo cruzado. E sem qualquer tipo de apoio emocional para enfrentar essa situação. Como a gente costuma dizer na mediação de conflitos, é muito fácil você, de repente, estragar psicologicamente uma criança, mas é muito difícil você recuperá-la. Então, é um dano que pode acompanhá-lo por boa parte da sua vida. Então, os pais, quando eles estão, eles próprios, vitimizados pelos seus sentimentos em relação ao fim do relacionamento conjugal, eles não se apercebem que estão arrastando os filhos junto. E eles sofrem demasiadamente. Então, um dos objetivos da oficina é justamente minimizar esse sofrimento de todos os envolvidos, mas principalmente dos filhos, que nesse momento não tem nem vez e nem voz perante os pais. E é nesse momento também que acontecem os casos de alienação parental? Com certeza. Justamente um dos motivos pelos quais a doutora Vanessa criou a oficina, tendo por base projetos que já existem no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, foi justamente trazer um recurso que pudesse chamar a atenção dos pais para a possibilidade de uma interferência que viesse a prejudicar o desenvolvimento regular e saudável dos seus filhos. Então, essa interferência a nível psicológico em prejuízo de um dos pais ou de terceiros, como por exemplo avós, tios, parentes em geral, madrasta, padrasto, pode causar sérias consequências, sim, para a vida íntima da criança. Então, um dos motivos pelos quais a doutora Vanessa teve essa iniciativa foi para se reduzir justamente o número de casos de alienação parental. porque ela dizia que é melhor a gente primeiro informar, dar a oportunidade das pessoas conhecerem, saberem do que se trata, tomarem consciência sobre o seu próprio comportamento, se estão ou não agindo de modo que venham a causar esse tipo de prejuízo aos seus filhos, antes de eu determinar as consequências que a lei prevê a respeito da alienação parental. Vão ser realizados aqui na subseção dois eventos da oficina de pais. Como é que vai funcionar isso? Então, no dia 23 de novembro próximo, nós teremos uma exposição para os advogados que atuem na área de família e que desejem indicar os seus clientes para participarem destas oficinas. Também para os parceiros do nosso projeto, porque nós vamos trabalhar em conjunto com outras entidades, com outras instituições. No dia 8 de dezembro, excepcionalmente, nós faremos uma oficina para os advogados que estejam passando pela situação do divórcio ou de solução de união estável, ou então que estejam disputando a guarda com o seu ex-cônjuge na justiça. Ou não, ou que estejam na iminência até, de de repente levar o caso à justiça. Então, nós faremos esta oficina, como eu brinquei, inclusive, com você, que seria para os advogados pessoas físicas, né? E para os funcionários da OAB, porque a gente tem, por filosofia, antes da gente querer, de alguma maneira, levar esse conhecimento para o mundo, para a sociedade em geral, a gente tem que começar dentro de casa. Então, nós vamos prestigiar justamente as pessoas que estão aqui no dia a dia, trabalhando pela classe, lutando junto conosco, né? Para que a advocacia seja reconhecida e valorizada cada vez mais como um instrumento muito importante de cidadania para toda a sociedade brasileira. Então, a gente vai contemplar tanto os funcionários da própria OAB Santos que estejam passando por essa situação, que tenham as suas dúvidas também e que precisem desses esclarecimentos, e os próprios advogados que estejam passando também por essa situação. Doutora, obrigada aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Sucesso nos eventos, então. Muito obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto